Fala, gente bonita! Vamos seguindo aqui para a nossa aula de número 19 do nosso curso de redação dos Bruxões do Enem. Se liga que nessa aula nós vamos trazer repertórios marotos extremamente pertinentes para discussões relacionadas a meio ambiente. Como você vai ver, nós vamos trazer repertórios que se relacionam à discussão geral do meio ambiente, à questão central que nós temos na contemporaneidade, que é o combate às mudanças climáticas, mas também podem ser aplicados a temas diversificados, como nós vamos ver inclusive melhor na aula da nossa semana que vem, em que vai ter não apenas um pouquinho mais de meio ambiente, mas também a discussão sobre como fugir da repetição, quais estratégias que nós vamos utilizar para não repetir palavras. Hoje então, repertórios de meio ambiente para poder pensar essa discussão como um todo, uma discussão quentíssima, tem muita carinha de Enem. Bom, queria te apresentar primeiro o Lago Crawford, é um lago que fica lá no Canadá, e foi um lago eleito, por diversos cientistas, como um espaço privilegiado para poder discutir e comprovar a chegada do Antropoceno. Eu explico melhor para você o que é o Antropoceno no próximo slide, mas primeiro quero te dizer que o Lago Crawford é um lago que não é muito extenso, mas que é bastante profundo. E por causa dessa grande profundidade, ele vai ter uma deposição em momentos diferentes de determinados materiais que foram lançados pelo ser humano no mundo à nossa volta. Isso permite que os pesquisadores entendam mais ou menos em que época cada tipo de composto passou a se sedimentar num lago como esse, identificando, inclusive, que ao longo das décadas de 40 e 50, compostos oriundos de testes nucleares já estavam presentes no Lago Crawford. Ou seja, esse momento é dado como um momento em que o ser humano alterou de tal forma a paisagem do planeta Terra que ele passa, por assim dizer, a colocar a sua pegada, a deixar a sua marca em todos os campos, em toda a história geológica do planeta. Por isso, os cientistas estão estudando nesse momento, em estado bastante avançado já, há pouco mais de uma década, fazendo estudos para poder chegar a uma nova época geológica chamada Antropoceno. Quando se fala de época geológica, se fala de um corte na história do planeta Terra. Épocas geológicas costumam ter dezenas, centenas de milhares de anos, às vezes milhões de anos. Enfim, o Antropoceno começaria a partir desse momento em que a gente passa a demarcar no mundo a nossa volta de maneira que não tem como voltar atrás toda a nossa marca que, de regra, se estabelece por meio da destruição. Quando o ser humano, por exemplo, está em vias de exaurir recursos que existem, por exemplo, vai chegar um momento que vai acabar com o petróleo. Quando o ser humano modifica a composição da atmosfera, quando ele modifica a composição de oceanos, quando ele, enfim, reduz drasticamente a área de floresta, ele traz outras formas de vida, como a urbanização, para outros territórios, o que ele está fazendo? Ele está marcando indelevelmente a paisagem. E fazendo isso, ele se torna, e essa é a definição do Antropoceno, a força ambiental dominante no planeta. São as nossas ações que acabam por determinar qual que é o futuro do planeta, o futuro de diversas espécies, enfim, o futuro dos biomas como nós os conhecemos. Bom, a gente poderia, e os cientistas ficaram nessa discussão, e ainda não está plenamente fechado, mas entende-se que o Antropoceno começa nesse momento em que essa deposição de resíduos nucleares começa a se sedimentar. Os cientistas já discutiram que ele poderia começar na Revolução Agrícola, quando o ser humano, por exemplo, começou a modificar vastas pastagens, vastas áreas para servir ao seu propósito de plantio, e não mais colhida a natureza que ela dava espontaneamente. A gente poderia também dizer que o Antropoceno poderia começar na Revolução Industrial, afinal de contas, na Revolução Industrial a gente passa a emitir uma quantidade de gases estufa, notadamente o dióxido de carbono, em um grau nunca antes emitido ao longo da história do planeta. Para você ter uma ideia, quando você pega a quantidade de carbono que o planeta Terra tinha, lá na época da agricultura era mais ou menos 180 partes por milhão, quando a gente vai pegar a época da Revolução Industrial são 280 partes por milhão. Significa que em pouco mais de 10 mil anos, cresceu aí 100 partes por milhão, e hoje a gente já ultrapassa, estamos quase chegando na taxa de 430 partes de carbono por milhão. O que isso significa? Que a aceleração dessa concentração de gases de carbono, de lá até aqui se tornou muito evidente, passou a ter uma emissão cada vez maior desses gases, e portanto maior retenção de temperatura, e portanto aquecimento global e mudanças climáticas. Bom, mas isso tudo são só demarcações, porque todos esses eventos que estão sendo aqui citados, a Revolução Agrícola, as Revoluções Industriais, são repertórios e podem e devem ser citados na hora de pensar temas extraordinários como o meio ambiente. Por quê? Porque a Revolução Industrial inaugura o modelo produtivo que a gente vive até hoje, que inclusive, como a gente colocou ali, está relacionado com a globalização. A ONU estabeleceu que de 80 até mais ou menos 2020, pouco antes de 2020, o mundo tinha triplicado a extração de matéria-prima em relação aos anos anteriores. Isso significa que a gente está tirando cada vez mais, e portanto produzindo cada vez mais resíduos. Essa é uma tendência de intensificar esse modelo produtivo, sobre o qual eu volto a falar, inclusive com o nosso último repertório de hoje. Bom, e aí essas mudanças climáticas vão exemplificar-se de maneira bastante flagrante o tamanho dos impactos que o ser humano vem causando ao meio ambiente. A gente pode citar nesse exato momento, ainda permanece em curso a tragédia que abate, nesse momento, o Rio Grande do Sul. E a gente pode citar muito claramente como que efeitos relacionados não apenas à emissão de poluentes e à consequente emissão de mudanças climáticas com tragédias drásticas como essa, mas também à flexibilização de leis ambientais e de mecanismos que poderiam, de certa maneira, conter, reduzir, mitigar os efeitos da tragédia. Bom, fato é que tudo isso mostra muito bem o que significa esse antropoceno. Nós somos mais poderosos que um meteoro. O meteoro veio aqui e mudou uma era geológica quando ele bateu, mas hoje tiver um meteoro. Vindo para a Terra, nós temos plenas condições de inclusive nos livrar dele, com elegância, inclusive, e nós mesmos destruirmos o mundo por nossa conta. Vamos lá, mais um pouquinho. Vamos falar da Greta Thunberg, senhoras e senhores, uma figura que não podia faltar porque se trata da principal voz internacional nesse momento do ativismo ambiental. Muito jovem, Greta Thunberg, com 16 anos de idade, no ano de 2019, ela foi protestar em frente ao parlamento da Suécia contra, aliás, em favor de medidas que fossem mais duras contra a energia a carvão, contra, enfim, contra práticas que causavam maior dano ambiental. Argumentava, né, e muito certamente que a geração dela queria herdar os resultados da política que estava sendo feita naquele momento. Então, ela foi sozinha durante vários dias protestar na frente do parlamento sueco para endurecer as leis em relação à produção de combustíveis fósseis e ações que são deletérias ao meio ambiente de maneira geral. Bom, aos poucos ela foi ganhando repercussão, né, o que essa menina está aí, né, protestando sozinha. De repente, ela conseguiu mobilizar várias greves no seu país que passaram a acontecer regularmente nas sextas-feiras e isso levou a um movimento global pelo clima, com greves pelo mundo inteiro, em protestos pela causa ambiental em favor de alguma forma de mudança. Você tratava de um momento muito importante no mundo porque naquele momento a gente tinha o presidente dos Estados Unidos como alguém que havia saído, né, o presidente Donald Trump havia saído do Tratado de Paris que buscava exatamente a redução da emissão de combustíveis fósseis. Então, um dos maiores poluidores do mundo se ausenta do tratado, então era um momento de pressão internacional para ver se o Tratado de Paris iria funcionar ou não. E até hoje, se a gente parar para pensar, há um grande momento de pressão e de expectativa internacional com relação ao que dá para ser feito em relação ao Acordo de Paris. A Greta, ela cresce enquanto ativista exatamente nesse momento, nessa inquietação. E ela, hoje, ela está em vários lugares do mundo, né, fazendo vários tipos de protestos. O vira e mestre vai ver a Greta sendo presa, a Greta sendo levada pela polícia, paga uma multa e vai embora, papapá. Então, ela realmente, assim, dedica-se a uma vida de ativismo, tá? E já foi referendada, reconhecida por diversas instâncias como o nome importantíssimo dessa causa e o nome importantíssimo do ativismo juvenil na atualidade. Então, é uma figura muito interessante que tem aí uma frase para deixar para a gente. Nossa civilização está sendo sacrificada pelo interesse de um pequeno grupo de pessoas em continuar recebendo enormes quantias de dinheiro. Greta também está se referindo àqueles que são os grandes donos da... Enfim, né, dos negócios, do petróleo, dos negócios do carvão mineral, enfim, das fontes e das atividades, de maneira geral, que são prejudiciais ao meio ambiente. Ganha-se muito dinheiro com o mercado do petróleo, ganha-se muito dinheiro com, enfim, com qualquer mercado gigantesco relacionado à energia e, portanto, é realmente uma briga de interesse que acontece, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo. A ativista Greta Thunberg se insere nesse contexto, pressionando em favor das mudanças e pressionando em favor de maior preservação ambiental. Bom, vamos para o nosso último conceito de hoje, que agora é um sociólogo chamado Urichbeck. Urichbeck, você vai ver, né, os três repertórios de hoje, eles conversam bastante entre si, eles caminham no mesmo sentido, que é lidar com a iminente catástrofe, que as iminentes catástrofes, né, que estão se abatendo sobre a humanidade no presente momento, em decorrência da nossa absoluta falta de preparo e de adequação para uma economia verde sustentável. Urichbeck, lá em 1986, ele já escreveu um livro, cantando essa pedra, falando, olha só, cara, vai dar, vai dar tragédia, vai dar tudo errado, por quê? Olha só o que ele diz. Ele vai fazer uma comparação interessante, vai pegar o ser humano lá, na época em que o ser humano era um ser nômade, que andava de um lugar para o outro, que caçava animais, que coletava as frutinhas para depois voltar a comer as frutinhas ali com a galera, trocando uma ideia em volta da fogueira. Então, aquele momento de nomadismo que a gente tinha, acima de tudo, a necessidade de sobreviver, ali o risco que a humanidade sofria era o risco externo. O que eu quero dizer com o risco externo? Pô, que pode ser atacado por animais selvagens que são mais fortes que você ou que estão em grande número. Poxa, você pode ter uma avalanche. Você mora num lugar que tem um vulcão, tem um terremoto, tem uma tempestade, um vendaval terrível, horroroso. O risco que a natureza ofereceu ao ser humano era o grande risco à sua subsistência. Só que o que acontece? O tempo vai passando, o ser humano vai, se sedentariza, o ser humano constitui o modelo de sociedade como nós conhecemos hoje, o ser humano industrializa, e aí, de repente, o que está acontecendo? A gente está se tornando o produtor do risco a que a sociedade está submetida. Então, peraí, a sociedade do risco é uma sociedade em que não mais os fatores externos oferecem risco à integridade do indivíduo, oferecem risco à integridade do ser humano. Agora, quem oferece risco à própria integridade humana é o ser humano a partir do seu modelo produtivo das suas atividades. Como assim? A partir do momento, mais uma vez, em que se extrave uma quantidade muito maior da natureza do que no passado, em que se pressiona os diversos hábitos, biomas e fontes para poder dar, além do limite da sua possibilidade de regeneração natural, se é que se trata de uma possibilidade de regeneração natural, porque pode se tratar de uma fonte não renovável, quando você gera quantidades absurdas de resíduos em decorrência desse processo de extrair matéria-prima, produzir, gerar resíduo poluente, gerar lixo depois no final da linha produtiva, quando você desmata em diversas áreas, quando você ocupa áreas do oceano, enfim, quando você faz tudo isso que, de certa maneira, faz parte do modelo produtivo contemporâneo, de se apoderar de diversas áreas naturais em favor da produção, industrial, da produção profecuária, entre outras, quando você faz isso, você está pressionando até o limite de um ambiente que, ao final das contas, vai se voltar contra você. Então, o ser humano está fazendo exatamente isso de acordo com o Richback, ele está produzindo o próprio risco. Por quê? Por causa do modelo produtivo que a gente desenvolveu e que a gente sedimentou na sociedade contemporânea. Beleza, senhoras e senhores? Bom, se você parar para pensar, esses repertórios de hoje vão servir para uma miríade de temas relacionados à tecnologia, ou à tecnologia, desculpa, ao meio ambiente. Se você pensar, por exemplo, a gente vai ver um pouquinho, uma palinha de lixo, uma palinha de energia e uma palinha de poluição na semana que vem. Se você pensar, esses repertórios podem ser precisamente utilizados para essas situações, já que a poluição coloca a sociedade em risco, é algo em relação a qual a Greta também se coloca, contrariamente. A energia é a mesma coisa, a Greta também recontra essas fontes de energia que são não renováveis, que são as poluentes, dos combustíveis fósseis. Agora, eu poderia pegar vários outros temas também relacionados ao meio ambiente e puxar essa discussão. Desde hábitos sustentáveis, em que eu vou focar mais especificamente na atitude do sujeito, o que ele tem que fazer, qual que é a responsabilidade de cada um, uma discussão como essa eu posso tanto trazer o conceito de antropoceno quanto trazer a ideia da sociedade de risco como ação individual que compõe um modelo produtivo, que compõe um modelo de sociedade que acaba pressionando em excesso o meio ambiente. Quando eu pego, por exemplo, um tema mais específico, por exemplo, maus tratos contra animais, a discussão de antropoceno também é perfeita, uma vez que o ser humano se tornando a força ambiental dominante, ele acaba por submeter as demais espécies à sua vontade, submeter as demais espécies ao seu próprio modelo produtivo. Então, eu posso fazer uma excelente articulação também utilizando o antropoceno quando eu estou lidando com um tema mais específico se eu compreendo de fato o conceito e se eu consigo fazer essa costurinha com a discussão que está em tela. Que é isso que você aprende a fazer aqui. Você vai ver, inclusive, um pouquinho mais sobre isso na nossa próxima aula em que a gente vai trabalhar especificamente estratégias de retomada para você não repetir a mesma palavra várias vezes ao longo da sua redação e mais uma palhinha sobre temas de meio ambiente.